Bebe! Bebe! Fogo é assim de sair na! Bebe! Pode ir para baixo também. Fica! 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 Fica aqui. O que você está fazendo? O lobby está pequeno e o policial não tem que ir. O lobby... Ei! Eh! Você está no chute de moto, mas agora não é o nome. O que você está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Ei! O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Olha aí, gás!